Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Nia! Família, vamos aqui com essa build Essa pra mim, se não é a mais, é uma das builds mais divertidas que você pode estar usando no jogo É muito legal jogar dessa forma, tá velho? Vou explicar pra vocês qual é a proposta e como essa build funciona Breakout, que basicamente, quando o killer tá carregando alguém do meu time, né, no colo e eu chegar perto Além de ganhar um boost de velocidade, o cara consegue fazer o eagle 20% mais rápido Então ele consegue pular do colo do killer muito mais rápido Então o nosso intuito aqui, com esse perk, vocês já viram qual é, não deixar o killer enganchar, mano Boom exponencial, que basicamente se o killer ver que ele não vai conseguir enganchar, ele vai dropar o cara no chão E aí se tiver no range desse totem, é, eu tenho que abençoar um totem, né E aí se tiver no range do totem, a pessoa consegue se levantar do chão sozinha Infinitas vezes ainda consegue dar o recovery 100% mais rápido, ou seja, o dobro da velocidade Então, além dele conseguir se levantar sozinho sempre, ele consegue dar o recovery muito mais rápido Porque esse perk é muito situacional, né, um perk excelente, mas muito situacional Essa build faz com que esse perk seja mais situacional ainda, tipo A situação de você ter que se levantar é muito maior, porque o killer geralmente vai ter que se deixar no chão Então é muito forte esse perkzinho aí, funcionou muito bem nas duas partidas Metal of Man Basicamente quando eu tomo um hit de proteção, eu estaco esse perk, né E aí quando eu tomar três hits protetivos, né, não sei se essa palavra existe, mas enfim Assim que eu tomar esses três hits de proteção, né, o próximo hit que eu tomar eu vou tankar Então se eu tiver machucado e tomar um hit eu não vou cair, tá ligado? Então eu já consigo tankar o que ele não engancha nunca, porque eu posso tomar dois hits, o bagulho é louco, mano E aqui vamos com o nosso clássico Dead Hard Esse perk é muito importante pra essa build, certo? Já conhecem bem, né, eu dou um boostzinho pra frente quando eu tô machucado Pra escapar da porta do killer E por que que esse perk é tão importante assim? Porque eu tô com essa caixa aqui, que é Alex Toolbox, com esses dois addons aí O addon verde faz com que eu consiga sabotar mais rápido E o addon amarelo é pra a caixa durar mais tempo, tá? E por que que o Dead Hard funciona? Basicamente, tem uma estratégia que você pode fazer, que é o seguinte O killer tá levando o cara até o gancho Como eu tô com o breakout, eu sempre vou chegar Porque eu fico muito mais rápido que o killer Muito não, mas eu fico mais rápido que o killer, eu chego, tá ligado? E o que que eu faço? Eu vou tomar um hit Vou pro gancho, vou tirar o gancho a tempo, tá ligado? E aí eu tiro o gancho e dou o Dead Hard Porque esse é o tempo da hora que eu tiro o gancho, eu posso tomar o hit Mas se eu dar o Dead Hard, não E eu tenho tempo de dar o Dead Hard É só eu tomar o hit Assim que eu tomar o hit, já começar a tirar o gancho E boom, dá o Dead Hard Pronto, o killer Enquanto isso, o cara vai tá dando o wiggle O killer não vai ter mais o gancho pra enganchar Até ele chegar em outro, acabou Ainda mais com o breakout que o cara consegue dar o wiggle mais rápido Então, essa build é incrível, mano E eu chamei três amigos, fechou? Nossa, esqueci como é que sinaliza um número E eu chamei três amigos pra esse bagulho Então, o que é mais insano ainda, né? Com uma SWF com um time Todos eles estavam com essa build Eu não sei se alguém mudou algum perk Acho que botaram um outro perk de curar Que é o boom totem de curar e tal, então, pra combar Mas a gente tava com a build bem semelhante Com essa mesma proposta, com essa mesma caixinha aí E o resultado é muito legal Assistir uma gameplay dessa Jogar uma gameplay dessa É muito satisfatório É muito legal, mano É muita tensão Porque não é um bagulho fácil de fazer, velho E eu trouxe duas partidas incríveis Vai sair mais vídeo assim no canal, tá bom? Porém, esse aí são duas partidas mesmo Depois eu vou postando mais Porque eu gravei vídeos nesse sentido aí O bagulho é louco, mano Falei demais Eu sou o SouzaSou E bora pras partidas É, verdade Bloodlodge Bloodlodge é ok Tem bastante gancho aqui Vambora Vamos fazendo jeito normal Se alguém for cair, avisa Aqui, eu vou cair aqui Aí já alguém vai lá e salva É o buba, é o buba, é o buba É o buba, família Ele me viu, ele me viu Ele tá em mim, ele tá em mim Ele tá em mim Tá vindo em mim aqui Vambora, vambora Querei eu arruinar Só hoje Ok, ele vai pular Ele pulou, ele deve ter bambuzo Ele tá comigo aqui Relaxa, se eu tiver em perigo eu aviso Alguém tem que tá por perto pelo menos Talvez eu caia aqui Aí ele bateu, ele bateu Ele bateu de cara, ele bateu de cara Vou tentar ficar Ele vai desistir, eu acho Não, vai desistir não Ele tá em mim ainda Meu Deus Não pode cair no base A gente tem que se ligar onde é que é o base Pra gente não cair no base Alguém consegue chegar Tinker, tinker, tinker Tinker Meu Deus O basement não é na check, tá? Não é na check, tá? Então tá aqui no barraco Se vocês forem lupar Não lupa no barraco Porque o basement é aqui Lupa longe Caralho Lone, você tá na bosta aí? Caí, véi Entra no armário Meu Deus, tá Cadê os ganchos? Tá, já fica Eu tanco já aqui Beleza Só atira aí Vai, 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 vai Tanca, 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 tanca O cara já atropou Corre Agora ele levanta no exponencial Ah, não Eu não tô com o exponencial Quer dizer, eu não botei Não botei totem ainda Alguém sabe onde tem totem? Ah, o Lone vai sair já Não vai? Talvez não Tava quase saindo Tava quase saindo Ele vem em mim, ele vem em mim Deixa eu te curar aqui A gente tá no círculo curativo Vai curar rapidinho Vambora, vambora Primeira tentativa deu bom Vou curar o Lone inteiro aqui Você me cura também Se alguém for cair, avisa, hein Já está aqui o Mare of Man já Vocês estão com o Mare of Man? Ele não tá com franco Ele não tá com franco Vem me curar aqui, Lone Lone, Lone, vem curar O bullying Vou cair Meu Deus, Lila Lolo, você tá na Lila? Não Terminei o gerador Oh my God Tá na pallet, tá na pallet, tá na pallet Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele pegou Tô aqui, tô no gancho Ok Não consegui salvar Já tirei Vai, debate, debate Ele tá indo lá, ele tá indo lá Cola nele, cola nele Ela vai sair Sai, sai Meu Deus, quase Lila Vambora, vambora, vambora Já tanquei mais um hit Ele foi em você, velho Meu Deus do céu Sabia o dia ridículo Ela é doideira Ela é doideira, é doideira Vambora, vambora, vambora Já cura Voltei pra aquela pallet Tá, fica lá Já tô me curando Já vou aí Ele tá com alguém? Tá comigo, tá comigo Eu tô seguindo a Laila Vambora Sabe o que é legal dessa build? Ninguém fazer gem E ficar infinitamente Não deixando ele enganchar Até a gente morrer Opa, opa Toma Tá vindo em mim Ele tá vindo em mim Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Eu não tenho nada aqui Ó, eu vou ser pego aqui, tá? Meu Deus, eu acertei o timing Ele ficou parado Ele vai quitar 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 Gente, coitado Quitou Caralho, coitado Quitou, mano Não era ruim não, cara Ele jogava bem Coitado Não, porque ele quitou, velho Quitou, mano Coitado do cara, velho O cara falou Não, tchau Isso é muito forte, velho Ai, mano Coitado do bobinho, velho O cara só queria jogar O joguinho dele Não, ele tava de tinker Arruinar hip-hop O cara tava com build Tryhard, velho Coitado do cara, velho Ok, nice Meu Deus Que bullying do caralho, família Deu certo primeiro Isso aí não faz acerto, não, cara Minha nossa senhora Que foi, amigo? Quem é que deu açúcar pra essa criança? Uma hora dessa Tá ligado no 220, gente Poxa, meu Acabei de sair de um campeonato super tenso, cara É verdade É um Billy Billy é complicado, hein Só que o Billy é bom Que a gente pode tomar hit sem dó Ele já tá vindo na minha direção Se o cara tá de Billy Ele é bom, tá? A gente tá contra um killer bom Muito bom O Misty, ele anda jogando de Billy E ele falou que ia tentar snipar Ah, mano, não Fala pra ele não snipar, não Imbecilidade de snipar A gente tá tentando fazer uma build, caralho Pelo amor de Deus Ele deu M1 Ele dá M1, família Isso é bom Isso é bom, isso é bom Se ele naipou, eu vou ficar puto Nada a ver de naipar Ficar renaipando, não Bilinho É o Bilinho Lila, se tu for cair, me avisa, hein Eu tô aqui com a Lila Faça um gen, faça um gen Tô aqui com a Lila Ela joga demais, gente Ela não vai cair, não, tá? Podem fazer os cinco genes aí Bilota Não precisa Drop a check Aí é o base, mas Você conseguiu ver? Você é o base? Sai daí Sai daí, senão já vai ser gancho Ele pulou a janela Vai, vai, vai Direita, direita Ah, você pegou o bonequinho Ele pode usar a serrante e derrubar Se liga aí Não, não derruba Derruba, não Mas o Leatherface derruba, né? Não tem O Leatherface derruba Cai na pallet Cai na pallet Spirit Fury, hein Nossa Boa Spirit Fury ele tem Cuidado Se ele vir em mim Eu vou morrer, tá? Ah não Eu tô numa pallet aqui Ele tá na Lila Ai meu Deus Você vai vir aqui Vou encantar logo o totem aqui da main build Pra ficar mais Vou tacar Tá Fica aí, fica aí Gente, é por isso que eu fiz de mais alguém aqui me escondido Um pouco foi Eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô na pallet Mas acho que ele viu o totem Ele me viu, ele me viu Eu vou tomar um M1 Ok, consegui beitar ele Quando tiver curado, me avisa Eu vou tomar um M1 e te curo, tá? Taca a pallet Nossa Safe, safe, safe Vai, vai, vai Corre Perfeito, perfeito, perfeito Agora ele vai vir em mim Hum, ele foi em você Tá Tá, gente Agora é com vocês Eu tô machucado Eu posso tentar dar um dead hard pra ela não ser enganchada Eu tô aqui no gancho já Não, porque pera Eu tô no gancho Ai meu Deus Ih, mané Vai dar merda Se cair dois, vai dar bosta Vai dar merda Bateu Nossa, ele foi amassado Nice, 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 nice Eu tenho que botar o exponencial, véi Alguém viu o totem por aqui? Ô, velho Pior que eu tô achando que é o... Aqui, tem um totem aqui, Souza Ele me deu M1 Tá, é Olha que ela tava lupando na... Vai se curar, vai se curar Vai se curar, garoto Eu tenho que levantar a Lila sem cair Vamos, Lila Nossa, nice, ele deu M1 Consegui já o M1 Nessa estrutura aí, nessa estrutura aí Depois do caminhão tem um totem Tá, tá É... Eu vou falar o seguinte Eu vou botar um totem no lugar estratégico Todo mundo cai lá, tá? Mano, ele vai... Ele vai me deixar... É o galo é esse Tem, mas... É só você não cair muito Mas é difícil, né? Tem razão Ele tem Spirit Free, não esquece disso, hein? Tá Tô aqui pro save Alguém tem que fazer gem, né, véi? Ele não pega, mano Alguém tem que fazer gem Ele vai me encerrar, ele vai me encerrar O importante é a gente não deixar ele enganchar Por muito tempo, tá ligado? Ih, vem um pouquinho mais pra cá, Lila Ah, não, não, não Vai, volta Eu vou reto, eu vou reto Eu vou ficar pra cá Ele tá aí atrás de vocês, véi Aqui tem um totem, será? Achei, achei um totem aqui Só que espero que ele não me veja aqui, mano Fiquei com medo Beleza, beleza Eu só... Eu preciso abençoar aquele totem Ele vai vir em mim Não, não veio Eu preciso abençoar aquele totem, véi Ele tá vendo minhas marcas aqui Já tô me curando aqui Talvez ele venha em mim Tem um totem Ela já tá curada É, exatamente Eu vou tentar fazer aquele totem Ele tá errando o hit Faz o seguinte Eu tenho um plano, véi A Lila sai da paleta Ele pega ela e vocês tiram o gancho E aí eu boto o totem ali Agora não vai rolar Não vai rolar É, agora vai ser complicado Ele tá querendo deixar ela morrer no chão Vocês têm que se curar É, ele vai me deixar morrer no chão, véi Ele não vai me pegar Ele sabe Calma, tá suave Perfeito, perfeito Estunei ele Pronto Agora eu vou botar o exponencial pra cá E você tenta voltar aqui, tá bom, Lila? Meu Deus, velho Me larga Ele não vai te largar, Lila Você tá quase morrendo no chão Ele vai atrás de você até a morte Lila, me escuta Volta pra cá se você conseguir Volta pra cá, Lila Cai aqui, cai aqui Confia, cai aqui Ele foi nela ainda Ele não me larga Carai, véi Volta lá, volta lá, volta lá Já tá longe E aí dá um hit barato Caramba que ele tá me dando Praticante Cura, cura, cura Lolo, fica por aí, hein Ele não vai pegar ela Nem se mexe, meu amor Nem se mexe Eu vou botar um exponencial aí perto, tá? Se vocês conseguem ver se tem um totem por aqui Ah, tem um totem aqui, tem um totem aqui, Lila Ele tá em mim, ele tá em mim, do nada Eu vou botar um totem aqui, Lila Pra você levantar, tá? Ele voltou pra ela Vai dar bom, vai dar bom Vou botar o totem, ela levanta sozinha Se ele vir em mim, eu deixo ele me derrubar E vocês curam ela Perfeito, vou abençoar em 3 2, 1 Abençoado Pode levantar Derruba, derruba Aí você entra pro espirro, cuidado Deixa comigo Ele continua, hein, Lila Eu tanco, eu tanco Se você cair aqui, você se levanta Faz gem, faz gem Alguém faz gem Eu tô com ela Eu tô com ele aqui Ele pulou, vai, vai, vai Lolo, vai se curar, vai se curar Vai se curar, garoto Eu quero que ele me derruba Isso Tá, nice Pra ver se ele me pega Ele não vai pegar Você tá no exponencial, né? Você se levanta Ah, ele vai apagar, ele vai apagar Vai ter que acender lá Tá, se ele apagar Agora eu tô no espiritual Tá, beleza Só se levanta aí, só se levanta Ele foi muito embora Ele foi embora, velho Tá, cai no exponencial, Lila Ele tem Spirit Fury, você tem que tacar safe Eu vou tancar pra você, tá? Taca a palha de safe agora, tá? Pega e taca, direto Ele tem Spirit Fury, boa Ele quebrou, tá Aí ele não te pega nunca Quebrou Isso, corre pra cá Faz gerador, Lonete Faz gerador que eu fico aqui com ela Relaxa Vou fazer também Não tenta tancar nem nada Só faz gem, confia Ele não quis, ele nem quis vir, velho Tá taradão lá, Lila Meu Deus do céu Vai, vai, Lila, volta Meu Deus, ainda bem que ele subiu, velho Tá, relaxa Fica aí na pallet Já vai se levantando Nem se mexe Já vai se levantando Já vai se levantando aí Tem que ajudar ela a curar Ela cura muito mais rápido Com o exponencial, tá suave Eu não vou conseguir levantar Eu acho Ela morreu antes Não, vou levantar Vou levantar Vai, vai, vai Vai, levanta, levanta, levanta Boa, 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 boa Vambora, vambora Faz gem, Lonete Faz gem Faz gem Vira direita, vira direita, Lila Amor Meu Deus, eu tenho que ser tão cabrinho Não, mas não faz sentido eu cair ali Você tem que cair na mata Porque eu morro É, se ela cair, ela morre Por que que você pulou? Eu pensei Meu Deus Por que que você pulou a janela? Morreu Ele me pegou ainda, cara Não, Lila Você pulou a janela, velho Agora ferrou, velho Jesus, a mãe da Fui enganchado, cara Já salva, pode salvar Vai É o cara do M1 Vem E agora eu vou ser o tonelado da vez, tá? E agora eu vou ser o tonelado da vez Ele chutou o gem, eu vou correr pra cá Eu vou lá Ah não, ele não vem em mim Ele não vem em mim Não vem em mim Faz gem, faz gem Derrubou o Lone Carai, eu preciso me curar Vai, tira o gancho Tira o gancho Tira o gancho Vambora Eu vou pra cá Vai, tira, tira, tira Corre, corre, corre Vai, só levanta aí agora, Lone Perfeito, mano Ah, tá Eu vou recolocar Vou recolocar Deixa que eu trago ele pra cá Ah, ele me deu o M1 Perfeito, tá Ele tá vindo em mim, Lolete Ah, não Tá bom, agora eu tô no Lone Vai Nice Lindo, 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 lindo Lone, me cura aqui, me cura aqui Ah, é verdade, verdade Vamos curar, melhor curar, melhor curar Meu Deus, tô confuso Ah, o Lone caiu, vai Vai, vai, ele vai pegar, ele vai pegar Ele pegou, ele pegou Ele tá indo pro outro gancho Ah, não vai dar tempo Eu tinha que ter ido lá É, eu fui burro Eu achei que ele fosse pro meu lado, velho Ah, droga Mas com menos um é muito difícil fazer isso Dá certo bem às vezes Tá, ele tá em mim, Lô Pode salvar o Lone Vou salvar Ele deu pop, ele tem pop, tá Ele vai te tunelar Não, ele vai voltar aí Então, vai tunelar Ah, tá Achei que ele tá falando de mim Tá, eu vou botar o exponencial, Lone De novo Meu Deus do céu Cara, cadê? Tá aqui O gancho voltou, hein O ganchinho voltou Tá comigo, tá comigo Tá Tô botando o exponencial aqui Vambora, vambora Ele me viu Ah, tá Tá, é Família, eu vou cair aqui, tá Então já fiquem espertos aí Pra me salvar Caiu o canto do mapa Nossa É, não foi muito no canto Mas ok Vai É só tomar um hit e tirar o gancho Não tenho o que fazer Vai pro gancho Vai pro gancho Você é mais rápido que ele Você chega antes Isso Tanca Ele vai te dar o hit e você tira Vai, vai Aí você tira e dá o dead hard Ah, é só tanca, loló Só tanca, tanca Boa, 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 boa Deu bom Nem precisava tirar Vambora É isso Assim que toma o hit Já tira o gancho Tá ligado? Sim, é porque eu confundi aqui os botões Caraca, vai me tepando Não, relaxa Na hora de tirar o gancho É com esquerda, né, velho? É Pois é É com esquerda, é Com o sabotador É com o direito Não Ah, caí Ele fez uma play muito estranha Que deu certo Ele vai botar lá Vai, vambora Fica ligado Vambora, vambora, vambora Vambora Meu Deus Vou tentar ir lá pro cantinho, velho Não deixa ele te ver, não Em hipótese alguma Tá O Lone tá se curando Beleza Tá, é Ferrou Tá, Lone Vem correndo, velho Ele me pegou Ele me pegou Não vai dar tempo Não vai dar tempo, velho Só se o Lolo cair por mim Você pode cair Não, velho Não dá tempo Isso, isso Fica tancando aí Não, não Não tenta atirar Ah, é Agora, isso Dead hard agora Perfeito, é isso Boa Boa Funcionou Beleza Eu vou botar o totem aqui, amigo Pra você conseguir levantar, tá? Beleza Ele vai atrás de você O Lone vai ter que me levantar aqui Pulei Beleza Eu tô safe Ele pulou, ok Tá curado? Quase Ele tomou sustinho Ele tomou sustinho Dead hard Agora eu vou cair o máximo pra cá possível Beleza Eu tô na frente de um gancho Tô na frente de um gancho, velho Ele pegou, ele pegou Meu Deus do céu Ele não viu o gancho Ah, não Mas eu vou ser enganchado Agora não tem jeito Vamos curar Vamos curar no totem ali É, vamos segurar Tá suave Com dois é muito mais difícil Com quatro é muito mais de boa Ele deu merda em mim Tá, me salva aqui então Me salva aqui então Relaxa É muito difícil saber onde dá certo, velho Ninguém faz gem É difícil Não tá dando pra fazer gem, velho É complicado, mano Vamos segurar lá no buntote agora Tá, tá suave Vamos segurar no buntote Tem que estar geral curado Pra gente conseguir fazer da certa ainda Vai, cura aí Ele viu no barbecue Ele tá vindo Ele deu de cara Se cura sozinho Que eu me curo sozinho Ele tá vindo em mim Vai lá pro save do Lolo Ele vai pra lá com o bambuzo Eu fico com ele aqui suave Vambora É, ele tem more, Souza Ele vai te mimentar É, ele me mimenta Eu entro no armário, qualquer coisa Ele voltou no Lone Voltou no Lone Olha aí, Lone Presta atenção Meu Deus do céu Boa Curadinho, curadinho Se alguém cair, pode deixar com o pai Tem bambuzo, né? Tem bambuzo, tem bambuzo Vai, vai fazer gem Vai fazer gem Boa Medal of Man? Medal of Man Você sabia que você tinha? Às vezes eu esqueço Sabia, sabia Agora eu tinha esquecido Mas eu já sabia Aham Você esqueceu que você não ia cair, né? É, agora eu achei que ia cair Isso, cai lá na direita, Lone Tenta ir pra direita aí Lá pro cantinho Não, pra aí não Ok Você tinha que ter feito ele te pegar mesmo Tô safe Ele vai querer me derrubar Ele não vai conseguir me... Vai lá pra direita, Lone Vai lá pra direita Vai lá Lá pra direitona Beleza Ele tá vindo em mim Ah, é só se curar aí, Lone Que eu já vou aí Tá, ele voltou no Lone Ele voltou no Lone Vai pegar? Não pegou ainda não Não, pegou não Ele sai Meu Deus Eu vou botar o exponencial Vou botar o exponencial aqui, Lone Beleza Ele foi te pegar Tá, ele pegou, beleza Vou ver pra onde que ele vai Tá, pra cá, pelo visto É, ele tá indo pra... Não, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou Relaxa que eu chego, relaxa que eu chego Beleza, faz o Gain, faz o Gain, faz o Gain Eu não vou deixar ele enganchar o Lone nem fodendo Agora nem vai não, velho Agora acho que já sai De qualquer maneira Só cura, só cura Vambora Beleza Ele volta aqui, né? Tá, ele volta Eu vou reto pra lá Ele chutou o gerador Ele tá sem pop Então tá safe Meu Deus Ele tá vindo em mim Eu vou levar ele lá pra casa do caralho Ele voltou, ele voltou Eu vou botar o exponencial lá, tá? Todo mundo que for cair, cai aqui Beleza Você vai cair, amigo? Vou Ah, e onde é que você tá? Ainda tem o Mid of May Mas se ele usar a serra, onde é que você tá? Se você usar a serra, você não cai Você tá com o Era of May ativo? Ah, tá Tem, sim Ah, então tá suave Vamos acabar o gerador aqui Mas eu não queria gastar Não, tá suave É pra gastar mesmo Beleza? Acabo Vamos acabar o gen Vamos acabar o gen Cai na direita aí Na direitinha Vai pra direita O máximo que der Beleza Não vamos deixar ele ver a gente Vai, isso Vai lá pro cantinho Vai lá pro cantinho Lone Vai fazer gerador Lone Pode fazer gerador Vai lá Ele tá vindo em mim Se ele vinha em mim Muito Tá, ele tá indo tirar o boom totem Ele tá indo tirar o boom totem Ele foi lá tirar Beleza Fica aí no resgate aí Que eu vou ficar no gen Beleza Vai, vai, vai Vai fazer o gen Vai fazer o gen Meu Deus Ok, ele tá vindo em mim Não, agora ele tá no Lone Ele vai pegar o Lone Quer dizer, o Lolo Vai pegar eu Vai pegar Eu queria botar esse exponencial aqui Ele não vai sentir ele te pegar Ele não vai conseguir te enganchar Vai, mais pro canto possível Pegou Pegou, pegou Ok Preciso de você perto Aí Mais um pouquinho Sai Então toma Vambora, vambora, vambora A adrenalina nessa build Que é engraçado Vambora Agora é só abrir a porta Agora eu vou Eu vou morrer, eu vou morrer Alguém bota Eu tenho o Mero of May Eu tenho o Mero of May, amigo Pula a janela aí Não deu Calma, relaxa Eu tô com o Mero of May Tá suave Eu tô abrindo essa aqui Depois da check Esse aqui foi o base e já era Tenta sair daí Aqui é o base? Foi base Vai, vai, vai Sai vocês Já era Vai embora Vai embora Não dá com sair não Não dá com sair não Não dá com sair não, amigo Vou sair, vou sair Sai NÃO 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 Ele tá vindo em mim Salva o Lolo lá Ah não, ele voltou Ele não me viu Ele não te viu Ele não me viu Mano, foi muito quase Meu Mero of May quase foi God Eu vou botar o exponencial Ele errou Ele errou Ele errou Nem vi que salvou Nem vi Eu botei o exponencial aqui Botei o exponencial aqui Tá? Lolo Me encontra onde a gente tava enchendo o saco Sai do base Sai do base Isso Sai do base Vai mais pra cá possível Já botei o exponencial Eu não tô achando Ah tá Botei, pode começar a se levantar Levanta aí É, vocês que eram no base aí não dá No base não tem o fazer Não é melhor deixar aberto O pontão agora? Não, eu fui começar a contar o tempo Tá, Lolo, vamos se curar Vem cá, vem cá, vem cá Vamos lá Lá longe, lá longe Só que ele não pode ver nós dois juntos não Deixa ele ver só um Ah, ele só viu eu Vem, vem, vem Calma Ih, ele te viu Ele me viu, eu acho, velho Ele me viu Tá comigo, tá comigo Se ele me derrubar, perfeito Ele voltou, ele voltou, ele voltou, Lolo Ele voltou, não vai Tá comigo, tá comigo Vou cair longe Ele me mementa, tá? Ele te mementa Salva o Lone, salva o Lone Salva o Lone Salva o Lone Ele vai te derrubar e vai voltar aqui Eu vou ser mementado no cantinho Tá Salvei, salvei Não, não mementou não Mementou não? Eu vou morrer Você morre? Morre Tá Cara Mano, se tu tivesse fugido do gancho aquela hora, mano Ele foi pro... meu Deus Ele foi pro portão Sai daí, ele foi pro portão Tá, tá, tá Saí Prefiro morrer do que fugir sem a chance de salvar Você tá quase curado? Não, não, ainda falta Aí, ó Ele me bateu aqui, velho Vai lá se curar Lolo, faz o seguinte Vai pro... vai em direção ao totem exponencial Vai em direção ao totem, tá? Tá Eu tô fazendo rastro pra atrair ele Ele vai me pegar agora Se ele te pegar, eu fuz Não, não vai Ele não vai Tá vindo em mim, tá vindo em mim Perfeito Nossa, tá longe Ele pulou É, tá um pouquinho longe Meu Deus do céu Meu Deus, tô tenso Ele tá quase morrendo? Dá tempo sim Beleza Tô indo pra porta, tô indo pra porta Eu não tô curado Não adianta vir É, tá Eu vou encher o saco dele aqui ao máximo Ele deve te pegar, amigo Você tá na hora do totem? Mas aí eu saio Tô quase chegando Tô Cheguei Beleza Pode sair, pode sair Eu não consigo sair, eu vou cair, eu acho Cai Aí você levanta Beleza Só que ele vai me pegar agora e você foge, tudo bem Ah, ele vai apagar Ele apagou, é Hum, ele apagou Ah, mas tudo bem, eu já morro de qualquer forma Tá, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Chegou Eu ia atrás de mim Já chega essa partida Meu Deus do céu, velho Nossa, ele não tivesse apagado, hein Era só eu ter caído um pouco mais pra lá, né Que ele não ia ver o totem Aí eu levantava Nossa Nossa, não deu tão certo, mas foi muito boa essa partida Você é louco Boa demais Eu demoro muito pra morrer no chão O cara só de raiva vai deixar eu morrendo no chão agora Ai, mementa, mementa Vai ficar até que hora? Sei lá, vamos jogando It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost Tchau, tchau.